Não, gente, o ano de 2017 definitivamente não foi um ano bom, não, não foi, você tem que concordar comigo que não foi, até pra mim, assim, não foi um grande ano, assim, não posso me queixar, a parte financeira foi boa, a área profissional foi boa, relacionamento foi bom, tal, mas assim, teve alguns aspectos que, meu Jesus amado, né, eu achei com você também, eu, por exemplo, fechei com chave de ouro, aqui de óculos, né, enfim, mas eu não quero que você atravesse o ano de 2018 inteiro, vivendo a mesma merda que você viveu em 2017, mas eu vejo que tem meninas que agora, na primeira semana, já começaram a repetir os mesmos padrões de comportamento, ou seja, sofreram o que sofreram em 2017, passaram pelo que passaram na pele, e olha que não é fácil, e mesmo assim, elas ficam na mesma posição, e aí eu falo pra elas, olha, se você não adotar outra postura, se você não tomar a decisão, se você não optar por você, por ter o melhor, aquilo que é melhor pra você, e continuar se submetendo a isso, o resultado que você vai ter em dezembro de 2018, vai ser o mesmo que você teve em 2017, gente, não vai mudar, não adianta, não muda, não muda, a mudança cabe a nós, eu escuto muito elas falando assim, ah, Fernanda, mas se eu ignorar, se eu deixar a pessoa no vácuo, aí ele vai, ou seja, ela quer fazer tudo na mutreta, ela quer fazer da pele pra fora, daqui pra fora, gente, joguinho afetivo, você entra na internet, você encontra vários, adianta? Algumas coisas sim, mas é algo temporário, é algo transitório, você atrai o homem ali pra você um pouquinho, com joguinho, mas não se sustenta, e a gente não quer uma montanha russa na vida, a gente não quer altos e baixos, a gente quer sempre estar numa subida, né, o relacionamento crescendo, prosperando, você sendo feliz, você tendo a oportunidade de pensar em outras coisas que não seja relacionamento afetivo, se ele foi um bosta em 2017, atenção, se você não mudar com você, isso inclui você se questionar, aliás, eu te convido pra hoje você fazer isso com você, você se questionar agora, nesse comecinho do ano, o que e como exatamente você quer na tua vida, o que que você quer na tua vida? Não, pare e pensa, o que é que você quer pra você na tua vida nesse ano? Você quer repetir os mesmos erros? Você quer sofrer a mesma coisa? Você quer sentir a mesma coisa na pele que você sentiu em 2017? E aí, você vai passar o ano de 2018 comprando consultoria comigo, pronto, socorro, pra vir me falar a mesma coisa, eu ficar repetindo, repetindo, que nem um disco, né, quebrado? Gente, a escolha é sua, a decisão tá na tua mão, tá na minha, se tivesse na minha, já tinha resolvido, porque eu não tenho muita paciência com homem marca merda, eu não tenho, gente, sabe? Eu gosto de resolver as minhas coisas, se eu tenho um problema, eu vou atrás e vou resolver, eu não vou ficar me embromando, me enrolando, não vou, não vou, não consigo, não tenho paciência pra isso, me submeter a uma situação, como eu vejo a mulherada fazendo isso, se submetendo, parece que ela começa a se, sabe, se contorcer como se fosse uma minhoquinha, assim, insignificante, a troco do quê? A troco do quê? Pra manter um pinto, um pinto e ruim do lado, um cara que não presta pra nada, pra nada, pra nada, gente, é isso que significa a sua vida? É isso que você quer pra você? Uma minhoquinha que não funciona direito, gente? Ai, não, não, queira mais pra você, queira o melhor pra você, faça da tua vida nesse ano diferente, você já viu ano passado, as cagadas que você fez? Aquilo que você aguentou pra manter aquele pseudo-homem do lado, eu não tenho raiva de homem, não, gente, não é isso, eu canso de falar que tem muito homem bom, muito homem digno, muito homem que quer um relacionamento, sabe, que realmente o cara tem responsabilidade, ele tem comprometimento, ele tem foco, tem muito homem, muitos, muitos, inclusive, eu conheço vários, vários. Agora, por que que você tem que ficar sempre escolhendo o pior? O pior? Outro dia falaram da Marina Rubabosa pra mim de novo. Ah, é porque ela só pega homem rico. Claro, ela vai pegar pobre, cacete. Pra que que ela vai escolher o pior se ela pode escolher o melhor? É burra. Não é, né? Nada contra, gente, não é isso, acho que a gente tem momentos na vida que a pessoa pode ficar assim, desempregada, com problema financeiro, mas isso é temporário, né? É temporário, chega uma hora que você vai e você se reergue e é ótimo. Agora, pra que que você vai escolher o pior? Pra que que você vai escolher um cara mal caráter? Mal caráter. Pra quê? Sabe, ele te deixou na mão no momento que você mais precisou. Aquele momento que você mais precisou dele, aonde que ele tava? Aonde que ele tava? Com o copo na mão na balada, fazendo merda. E é isso que você tá querendo. Fernanda, faz uma técnica aí pra fazer ele vir atrás de mim, o bosta vir atrás de mim. Você quer o bosta na tua vida de novo? Acorda. Olha o que você tá fazendo com você. Aproveita esse começo do ano e dá uma pensada aí no que verdadeiramente você quer pra você. Um beijo, até amanhã. Aproveita esse começo do ano e dá uma pensada aí no que verdadeiramente você quer pra você. Aproveita esse começo do ano e dá uma pensada aí no que verdadeiramente você quer pra você.